Disco Luizinha Ninguém tem moral pra falar da dama e o vagabundo Então deixa eu fechar com os de verdade, é só nós contra o mundo Tentarão nos derrubar e olha nós aí Eu mantive os pés no chão e eu não desisti Limpa teu veneno, tá escorrendo, vai se morde todo Falou mal do LVzinho e teve que segurar o retorno Teu veneno, tá escorrendo, vai se morde todo Falou mal do LVzinho e teve que segurar o retorno Teu veneno, tá escorrendo, vai se morde todo Falou mal do TG da Inestã e teve que firmar o retorno Falou na bola pra frente, o que ficou pra trás eu quero esquecer Foco no progresso, sucesso a gente planta pra colher A Tuzinha é abençoada e na vida nasceu pra vencer E o retorno foi doloroso, a concorrência pagou pra pé Uma coisa que descobri que malandragem é viver Fato meses que revelou os camaradas de verdade Coração bate no peito e me fez sentir saudade Sigo firme e forte, minha fé no pai só prevalece Grita pro mundo tudo que não mata fortalece Grita pro mundo tudo que não mata fortalece Já peguei a visão que o Arthurzinho que tá tocando, mano A pedido do Fiúza, foi ele que falou Tá liberado e querido Que gelo em cima, porra É Ali Martins, esse é alto em geral em estando LV do MDP Avisa que BH não é eles não BH é nós Mexa nos fluxos Sobe o charia Sobe o charia